Salve, salve galera, beleza? Eu tô de volta com mais um vídeo da série de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 21. Vamos seguindo aqui pra fazer os preparativos, né? E bom, como vocês podem ver, eu tô nível 35 aqui com o Kazuma, com a Siong Hui e com o Namba. Eu parei pra farmar aqui em Kamurocho, né? Kamurocho não, né? Em Yokohama. É Yokohama, eu tô falando bosta. É Yokohama. Então, é costume falar Kamurocho, né? Foi tantos jogos passando lá, né? Que eu ainda não me acostumei ainda que agora tem Yokohama também, né? Mas enfim, continuando aqui, a dica que eu dou aqui, galera, pra vocês farmar bem, é ficar enfrentando esses inimigos aqui que aparecem em volta. Quando for pra se recuperar, sobra pro apartamento do Itiban, se recupera e volta pra treta. E bom, aqui na frente tem um boss secundário, né? Aqui no beco tem um boss também que é nível 31. Aquele ali, se não me engano, é nível 31 também. E aqui na frente também vai ter mais um. Então, eu recomendo vocês pegarem no mínimo nível 30, comprar algumas vidas e enfrentar eles também pra vocês pegarem XP pra poder se preparar melhor. Eu já aproveitei, eu farmei bastante aqui, né? Eu falei, tá, eu tava no 28, tô no 35, já tá bom. Então, eu não tenho mais com o que me preocupar, né? Então, essa dica que eu dou pra vocês aí, caso quiserem se preparar antes de seguir no jogo, igual eu aqui, que eu vou seguir agora, né? Eu vou lá pro Engrenagens da Julie Japão, né? E ver o que que vai dar. Mas bem, galera, é isso. Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam do like pra ajudar. Compartilhem se possível, tá bom? E vamos seguindo aqui. E caramba, já vai ter combate aqui, eu não queria combate logo de cara aqui. Deixa eu tentar evitar isso aqui. Vou pela direita? Nada e nada. Eu comprei algumas vidinhas, não muitas, né? Depois eu compro mais. Acho que eu tenho o suficiente que dá pra se virar por enquanto aqui. Peguei um negócio aqui. Deixa eu evitar combate também. Aí, pronto. Oh. Ah, então a mulher que vendia as coisas aqui, ela ficou tão famosa que foi contratada pra outro lugar, né? Legal, legal. Legal, legal. Legal. Ah, mas o principal foi pra algum lugar no Havaí O Andréi Schartzel A Havaí é mundo pequeno, é muito bom Vamos ver o que tem a oferecer Vamos lá, pegar um negócio aqui primeiro, peraí Ah, CD de trilha sonora, depois eu vejo o que é Que eu peguei e apertei tão rápido que eu não li direito Ótimo São tanto de coisa, meu Deus, o tanto de classe que tem Caramba Tá, vamos com calma aqui Deixa eu ver o que é do Kazuma aqui Isso aqui é pra ela, tá É, Lunamba Ah, pro Kazuma meio que ele usa os punhos, né Então não tem praticamente nada aqui Bom, vamos pra ela então Vamos ver o que dá pra fazer aqui Preciso de 5 Semedine Super X Pra poder formar esse aqui de choque pra ela E esse eu preciso do que? De Odo de Lava E o Namba Ah, Bengala Venenosa aqui, ó Deixa eu ver Ataques e habilidade de arma podem aumentar sua magia Ataques e habilidade de arma podem remover suas espantagens Podem envenenar Essa de veneno é boa, hein Ó, Bengala quase quebrada Bengala de cobra Da cobra, né No caso Mas a dela não tem nada pra fazer Eu queria fazer um pra ela, velho Vamos ver o que dá pra fazer aqui Acho que tenho três iguais Vou trocar por um Investimento, tá Melhoria Tá, dá pra mim melhorar pelo menos se eu quiser No caso do Namba Vou melhorar essa daqui Volta Marca Ah, mas tem que levar pro nível 10 Verdade Vamos lá Certo Essa aqui vai ficar insana, hein Pronto Pronto 10 Aí vai ser 18 mil Bora Aí já tá melhor do que o guarda-chuva de gelo ali, né Bom, no caso dela aqui, deixa eu ver Quero melhorar pelo menos um pouquinho aqui Bom, tá ótimo, bora Pronto Obrigado Obrigado Equipamento Namba Aí, ó Bengala de veneno Azuma não tem o que fazer Ela também não Bom, deixa eu ver algum acessório pra ela que pode servir aqui Deixa eu ver Aumenta o PV Interessante Deixa eu ver outros aqui Que não estejam equipados no pessoal, né Deixa eu ver Anula silêncio Anula encantamento Anula silêncio Anula silêncio Diminui o custo de PM Unamba Diminui o custo de PM Tá, isso aqui serve pra ela E o outro aqui Aumenta muito os itens obtidos em batalhas Tá, eu vou deixar isso com ela também Pode ser útil, bê Bom, é isso, gente Vamos seguindo aqui O jogo já ensina a gente Pra gente poder se preparar, né Alô, Raptors Tá também em Yokohama, bê Fala Alô, Raptors Que a gente pode usar Seria útil Vamos ver Tá É, tem obviamente, né Vamos lá Forte da sorte de Seong Rui Ok Ah, o Mafraguinha já mexeu com o coração da gasosa, hein? Muito bom, velho. Olá. Ah, é aqui onde o Itibu não trabalhava. Igual no set, é no mesmo lugar. Bem que eu suspeitava mesmo. Ou não, é na parte de baixo? Não, pera aí, parece que é na parte de baixo, lá da rua. Nossa, se empurrei ela sem querer. Ah, tá. Ah, é no mesmo lugar, só que é embaixo, vai. Aí, ó. Ocupação. Aí tem o Aquanauta. O Mamba tem Aquanauta também, né? Que eu liberei. E a Seong Rui. Infelizmente, você não atende aos requisitos. Nível de vínculo... Ah, ela precisa de nível de vínculo 30, velho. Pra poder liberar. Tá. Eu faço questão de liberar isso aqui, velho. Dançarina pra ela, velho. Mulherão. Vamos lá. Eu vou trocar as classes, não. Porque senão eu vou ter que parar pra farmar as classes e vai ser um saco. Deixa eu ver. Ah, mas tem um ali também. Ah, mas vai ter que ir naquele, velho. Tá, ok. Deixa eu ver se tem como usar um... Táxi aqui, não? É, agora que eu percebi. O jogo não tá... Mano, o nosso jogo tá fazendo isso só pra gastar tempo correndo pra lá e pra cá, velho. Vamos lá, então. Opa, tem coisa aqui. Isso. É bom que eu compre uns itens de comida ali na... Na loja que tem ali perto. Aqui, ó. Feio ali primeiro. Tentar correr dos inimigos. Isso, pronto. Deu. Pega tudo. Se eles estão vermelhos é porque eles estão dando XP ainda, gente. É que eu upei bastante e eu não vi mais necessidade de parar pra upar. Vamos seguindo aqui. Eu upei sete níveis, mano. Do vídeo anterior pra esse, velho. Não é possível que não esteja bom, velho. Dá pra garantir mais umas comidinhas aqui, velho. Vamos lá. Vamos lá. E eu farmei um bom dinheiro aqui, então gastar é o que eu posso à vontade aqui agora, velho. Vamos lá pegar esse daqui, ó. Esse de cem também é bom. De cinquenta é bom pra quando não quiser gastar os melhores. Olha que maravilha poder gastar dinheiro à toa. Esse de quatrocentos é bom ter também. De quarenta, de quarenta, de quarenta e cinco. Oitenta, cento e dez. Vamos esse de oitenta, cento e dez. Esse aqui é de noventa. Cinquenta. Esse aqui é importante também. Também é importante. Dinheiro eu tenho, posso gastar à vontade, velho. O que é isso aqui? Eu tenho um adesivo compatível. Um supermaterial usado. Ah, deixa eu comprar isso aqui. Aqui são os materiais pra criar as armas lá. Vou pegar esses aqui também. Pronto. Só pra prevenir mesmo. Vamos seguindo aqui. Tá sendo um prazer trazer série desse jogo pra vocês, viu gente? E do Granblue Fantasy Relink também, né? Eu recebi o jogo, eu postei na aba de comunidade, né? Tô gravando esse vídeo bem adiantado. Eu já postei nesse momento o Granblue, mas pra vocês vai sair bem depois essa parte 21 aqui. Recomendo vocês darem uma conferida pra quem não conhece. Eu tenho um vídeo também que eu fiz explicando o que é Granblue Fantasy Relink. É tudo que você precisa saber do jogo. Aqui era um bom ponto de farm no Yakuza 7, Like a Dragon. Perto da farmácia. Deixa eu ver aqui. Vou comprar um aqui. Vou comprar dois. Deixa eu ver se tem algo... Ah, sim. Claro, é bom ter essas coisas de remover também. Deixa eu tirar. Tirar não. Comprar tudo aqui no caso. Farmei dinheiro pra isso, véi. Ó, remove medo. Pegar também. Pegar tudo. Nossa, tem muita coisa de negócio de remove específico, véi. E é bom, né? Pra não ficar gastando às vezes um item que tira tudo de uma vez, véi. Aê. Remove todos, 10 mil cada um. Revive um animado morto com metade. Vou pegar esse shampoo aqui. Pronto. Sobrou bastante grana ainda, véi. Bora. Eu lembro que no Judgment era bem aqui do lado. Tinha um maluco no Lost Judgment que tava escalando aqui, véi. Pra ver o apartamento da mulher. Opa. Vou abrir. Pedra mágica que parece absorver o tranco de um golpe fatal quando a vida do usuário corre perigo. Pedra do sacrifício. Então, basicamente, impede um hit kill, pelo que eu entendi. Legal. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Recupera completamente os PV e quebra quando o usuário sofre nocaute. E quebra quando o usuário... Será que se eu morrer, ela quebra? Não, peraí. Pedra mágica que parece absorver o tranco de um golpe fatal quando a vida do usuário corre perigo. Será que ela impede e revive, assim, que leva hit kill? Não, depois eu pesquiso melhor. Tem um outro aqui também que eu vi agora. O que é isso aqui? Peraí. Ah, sim. Pesos de tornozelo. Pode crer. Tô bem do jeito que eu tô. Bora. Eu podia ter parado pra farmar muito mais. Tanto aqui na rua, quanto lá em... É... No Havaí. Com o Itibã e o pessoal, galera. Eu que não quis, viu? Eu achei que já tava bom o mínimo necessário pra poder avançar. Pra não quebrar tanto assim o jogo. Ué, peraí. Mas como é que eu entro? Ah, vou ter que dar a volta aqui, velho. Peraí. Vai da frente, mãe. Vamos lá. Aqui não é. Foi pra cá, velho. A lojinha aqui, ok. Ah, é aqui. Legal. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar esse aqui de exemplo aqui, vai. Ah, tem um outro aqui na frente, deixa eu dar uma olhada o que que é. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Momento fanservice. Isso é algo que eu vou pegar pra fazer quando eu tiver em off, galera. Eu vou dando uma olhadinha nas memórias, caramba. Deve ter coisa do Yakuza 2, do 3 também. Genial. Vamos ver onde tem que ir agora, peraí. Deixa eu ver o objetivo. Vamos fazer como o Namba sugeriu e ir ao clube. Tá, peraí. Tá. Nossa, eu tava cego, eu tinha feito assim, eu não tinha visto que era ali, velho. Vamos seguir mais um aqui, já que já tem mais um aqui, não tem porque eu não ir, velho. Vamos lá. Tchau. Tchau. Mano, simplesmente vivi nesse negócio de relembrar as coisas que ele já passou na franquia, cara. Caramba, velho. Nossa, tá muito com cara que ele pode morrer no final do jogo mesmo, viu? Ai, ai. Medo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Ah, você tem que pedir? Sá, não é... Eu vou pedir a Saeko. Eu já fiz. Me desculpe. O terceiro, você tem que pedir. Desculpe, desculpe. O que é? Nãnchan? Eh? Kiryu... O que é isso? Ah... Kiryu... Que foi... Que foi... Que foi... Eu fiz... O que eu disse antes... Mas... Esse é o seguinte... Esta é a questão... Agora, agora... Agora... O que... O que é? O que? O que é? Sim... Então... Eu vou obter tudo para o momento... Eu... E aí... Eu, com o que eu, E aí... Isso... Então... Se você diz que isso... Ah, ele vai se arrastar É isso aí, Satcha Eu e Sonshi, só um pouco de me, só um pouco Eu quero mais um amigo que mais um outro Então, é isso aí? É isso aí, você pode me ajudar? É bem, é isso aí Você não pode me dar um pouco para me, não Não tem nada, não tem nada. Beleza, Kiryu. Eu vou te ensinar. Não é uma dúvida? O que você quer dizer? Vamos lá, como todos. E assim, olha... Nãn-chan e Sôn-Hia, não tem uma flor. Fã... Fã... Bem, eu vou mostrar para você. Ok. Não há dúvidas para o inimigo. Ei, o que está acontecendo agora? É um tipo de equipe que se juntou. Então... Obrigado, Kiryu. Satchan Ok, então o Satchan já está decidido. Então, vamos lá para o Karaoke do Kiryu. Eu acho que era um pouco estranho. O quê? Eu acho que você achou que o Kiryu é mais importante. Eu acho que você achou que o Kiryu é mais importante. Eu acho que o Kiryu é mais importante. Eu acho que o Kiryu é mais importante. O quê? O Kiryu é assim. Você não pode mudar o seu sentimento. Mas o médico disse que o Kiryu é mais importante. Então eu acho que existem no dia. Então, nós podemos ver o seu sentimento. Então, você acha que eu gostaria de fazer o Kiryu e o Kiryu. Você acha que você acha que você está vivendo? E você acha que você está vivendo? Então, pode me dar para quem está vivendo? Então... Vou falar que o Kiryu é mais importante. Eu diria que o Kiryu é mais importante. Então, eu vou te dar para o Kiryu. Eu vou te dar para o Kiryu. Eu não sei se você morrer, mas não é verdade. Ah, eu não me lembro. Nan-chan, você está fazendo um bom dia? E aí Ah, peraí Ah, tem um boss ali, eu posso, deixa eu ver onde é que ele tá Ah, eu posso vir tentar derrotar ele depois Deixa eu ver aqui É isso aí, nunca vai superar Kamurocho Citou Yakuza 2 Jogão, viu? Um dos melhores remakes que eu já vi Tá, vamos lá É bem perto do... Ah, eles estão indo por Survive Bar Quer ver que vão fazer o Kazuma não encontrar o Kashiwagi de novo, né? Acho que eles não vão fazer isso, velho Queria muito que eles se encontrassem, velho Tem mais um aqui, mas vou deixar pra lá Tá, vou passar por aqui Licencinha meus caros aqui Isso, granada Quer ver que não vai tá ele aqui, velho Aqui é o Kiyu, que é o Kiyu O que é o Zuzuki Taichi? Ah... Um... 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 É, talvez... O sile é? Hum... Não... Você está com quem é que você está com um pouco de estranho. Bem, eu vou te dar uma vez. Bem, eu vou te dar um dia a Suzuki. Bem, eu vou te dar um dia, Suzy. Bem... 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 Bem, eu tenho um cara que me parecia muito. Mas o que eu tenho, é que... Bem, eu tenho um cara de um lado. Eu tenho um cara diferente. Bem, eu tenho um cara de um cara. Eu não tenho nada. Eu tenho um cara de um cara. Bem, eu acho que é uma coisa que você conhece muito bem. Você conhece esses dois? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa diferente. Eu estou aqui pra cantar pra cantar. Então, vamos começar. Sim, vamos lá. Hoje eu vou fazer o seu emprego. Eu vou fazer isso. Por favor, você não goste de se divertir. Obrigado, Master. Eu pensei que estava em Há Wai, mas... Kiryu, parece que você está bem feliz. Isso também é por causa de Sonshi e Sassan. Você tem um arroz de água, Nang. Você tem que ser feliz. Eu, porém, Kiryu, não tem honra. Você tem que fazer isso. É isso mesmo. Eu também quero agradecer ao Kiryu. Eu quero te dar uma honra, mas... Se eu não quiser me ajudar, não se pode deixar isso. Eu gostei de ver você aqui. Eu sou apenas um amigo. Então, eu acho que a vida é muito grande. O que é isso? Estou com os meus olhos? Como assim... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 jogando o 8 sem ter jogado nenhum dos anteriores. Eu realmente não vejo sentido, gente. Sinto muito. Pra mim é muito esquisito isso daí, velho. O pessoal pegar a franquia pra jogar, que é franquia que tem segmento de história e vai direto pro último jogo. Realmente não tem lógica nenhuma pra mim. Sério mesmo. Vou fazer aqui uma viagem rápida. E a galera que só tá jogando o 7 e o 8 é porque eles têm legenda e ignorando os anteriores. Pô, se o cara tem PC, joga os anteriores, velho. Eu não vejo sentido o pessoal só jogar o 7 e o 8 também, mano. Aproveitem a franquia, velho. Eu sempre falo, essa franquia aqui, ela só tem um jogo que eu, pelo menos e muita gente, considera ruim, que é o Yakuza 3. Mas é só um jogo só. Pra vários. É só um jogo que foi meio fora da curva, velho. De qualidade. Vamos subir. Deixa eu ver aqui. Vamos descansar. Eu espero que no início do outro dia, deixa eu salvar aqui antes de seguir em frente, né? Por favor. Por favor. Kiryu-san. Tá, vamos pra filial do Clã Serio, né? Bom, gente, o negócio é o seguinte. Deu uma hora e um minuto de vídeo aqui. O vídeo ficou longo já, né? Foi divertido aqui, foi legal ver os fanservice aqui. E o encontro do Kazuma com o Cachuaga e depois de anos saber que o Cachuaga tá vivo ainda, né? Queria que eles tivessem um diálogo só dos dois e tudo pra pelo menos colocar um pouco do papo em dia, né? Mas isso aí, eles preferiram se respeitar e não tocar no passado. Kazuma até se se desculpou ali com ele e tudo como uma forma, talvez, que ele se sinta culpado pelo que aconteceu lá em 2009, né? No Yakuza 3. Mas, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dá pra ver que essa reta final do jogo vai ser muito emocional, esses últimos capítulos, né? Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E eu espero que vocês estejam no hype aí pros próximos vídeos, assim como eu tô. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.